Você já me fez chorar Você já me fez sofrer De tanto eu lhe procurar E você não me querer Hoje é você quem chora Pedindo para voltar Portanto é você agora Que vive a me procurar Infelizmente chegou sua vez De ter em troca o que você me fez Oh, querida pessoa Passa lá e deita, paixão Você já me fez chorar Você já me fez sofrer De tanto eu lhe procurar E você não me querer Hoje é você quem chora Pedindo para voltar Portanto é você agora Que vive a me procurar Infelizmente chegou sua vez De ter em troca o que você me fez Música Música Música